Olá, meu nome é Anderson Gouveia, eu sou um dos administradores da lista de discussões do Elastix. Nesse vídeo tutorial eu quero demonstrar de que forma podemos instalar o Elastix numa máquina virtual. Eu tenho aqui, estou usando o Mac como sistema operativo para esse tutorial. Nós vamos fazer agora o download. Primeiro de tudo, temos que fazer o download do VirtualBox, está em virtualbox.org, dependendo do seu sistema, por exemplo, Windows ou Mac ou Linux. No caso o meu é Mac e eu fiz o download do Mac. A segunda coisa que devemos fazer é o ficheirinho do Elastix, no caso nós vamos fazer o download desse ficheiro, está em Elastix.org. Ou podemos fazer na versão portuguesa que é o Elastix.com.pt. Aqui embaixo nós temos a parte de downloads. Aliás, aqui em cima nós temos a parte de downloads. E poderá aqui fazer o download aqui da última versão estável, Imagem Elastix, ViewMeware. Ok, eu já tenho os dois ficheiros aqui, o VirtualBox e o Elastix. Nós vamos descompactar o ficheiro. Vamos primeiro de tudo instalar a VirtualBox. Eu já tenho ela instalada aqui, vamos dar um clique na VirtualBox. Já tenho ela aqui. Vamos criar um novo. Continue, por exemplo, vamos colocar um nome aqui, vamos colocar, pode ser Elastix, pode ser Elastix, Elastix Virtual. Virtual. Como vamos criar uma máquina Linux, que o Elastix funciona em Linux. O sistema, a base dele é o Linux. Aqui, como ele é baseado em CentOS, vamos colocar outro Linux, que não possui aqui na lista de opções. Memória RAM, vamos colocar 1024. Lembrando que pode ser o mínimo 512. Vamos aqui criar o boot, o hard disk. Eu já tenho o ficheirinho aqui, no caso o Elastix, nós vamos buscá-lo. Eu apertei aqui, clico aqui em adicionar. Vamos aqui adicionar esse novo disco. Ele está aqui no meu ambiente de trabalho. Está aqui dentro, aqui dentro, nós vamos buscar esta versão aqui, Elastix.1.1. Versão estável. Ele está criando, pronto, foi criado. Selecionar. Ele criou aqui um disco virtual, selecionar. Ok. Continue. Aqui são informações. Ok. Está criado a princípio. Agora, nós vamos iniciar o Elastix. Vamos aqui colocar iniciar. Isso são informações base. Ele está iniciando aqui. Tá. Colocamos aqui o Elastix base 2.6. Ele está instalando, está iniciando a máquina virtual, um sistema operacional Mac. Demora um pouquinho, não é tão rápido assim. Estou vendo que ele está iniciando. É incrível aqui trabalhar com virtualização, que podemos ver aqui que nitidamente existe aqui um outro computador dentro do outro computador. É incrível isso. É incrível isso. Mas, não esquecendo, já podemos fazer agora a configuração do adaptador de rede, está no network. Aqui, nós temos que tirar de nada e colocar o glitch. Como eu estou em internet wireless, aqui você escolhe se é a internet ou se é a internet wireless, eu vou usar o AirPort. Vamos ver se ele já detecta o meu AirPort, fiz bem em cima da hora aqui, uma inicialização, talvez ocorra algum erro aí, mas eu creio que não vai ocorrer. Pronto, não ocorreu nenhum erro. Pronto, estou seguindo, estou instalando todos os ficheiros do asterisk. Pronto, a princípio eu já tenho isso instalado. Outra coisa muito importante, dentro do ficheiro, tem aqui um ficheirinho que mostra as passwords. Os passwords estão aqui, eu exportei esse ficheirinho aqui e eu tenho aqui, o password da console é root e paulo santo. É paulo santo, sem u, paulo santo. E da interface gráfica é admin paulo santo. Pronto, vamos aqui então adicionar a password que é root paulo santo. Pronto, eu já tenho. Ele aqui é interessante, ele já tem o endereço IP 192.168.0.11. Se eu for no meu browser e colocar esse endereço, 192.168.0.11, ele vai, ó, ele já foi pro Elastix, ó. Tá, ele tá pedindo por adicionar, que é um, é acessível por HTTPS, tá. Tem que confirmar, tá. Pronto, eu já tenho ele aqui. Agora, nós vamos aqui colocar a password admin paulo santo e vamos entrar daqui, ó. Fantástico. Temos aqui o Elastix na parte gráfica com todas as suas funcionalidades, tá. No próximo vídeo tutorial eu quero demonstrar como podemos adicionar extensões, tá. E como vamos poder usufruir desse incrível, é, incrível. Eu gosto de chamar de servidor de comunicações unificadas. Ok? Muito obrigado. Até logo. Tchau. 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 Tchau.